Hoje, iremos fazer um porta-guadanapo. Como ele é triangular, o que eu fiz? Eu cortei duas laterais e dois triângulos. Vou cortar aqui, ó. Do triângulo, eu só viro em cima. E as duas laterais, eu só viro essa partezinha mais fininha. Olha aqui, ó. Eu coloco uma lateral e depois a outra. Então, eu faço assim, ó. Eu vou primeiro com a lateral menor, tá? Vou colocar fita no triângulo e vou encaixar ele aqui. Então, olha só. Todo mundo faz aquele guardanapinho quadrado. Eu quis fazer um diferente, ó. Quando eu for colocar o outro, eu já venho acabando esse de trás e fechando aqui, tá? Vou pôr dos dois lados. E daí, olha só. Ponho ele fixo aqui. Venho com cola aqui, ó. Tá? Encaixo ele bem direitinho aqui e puxo. Nós fazemos assim também, suporte de gaveta. Toda vez, a gente faz a basezinha, a lateralzinha embaixo e essa basezinha em cima. Então, olha só. Agora, eu vou vir com ele aqui, ó. Fazendo o acabamento atrás e na lateral. Então, eu vou encaixar bem ele aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vou passar cola aqui, ó. Pra ficar bem coladinho. E passar cola aqui, ó. Ó. Primeiro essa lateral. E depois, essa daqui, ó. Ó. Empurra e cola bem, tá? Daí, esse lado tá pronto. O que que eu vou fazer? Vou passar fita. Esses três lados, ó. Assim. Ponho cola. Dessa forma assim, ó. Pincel pra baixo, sem deixar escorrer por dentro. Tá? Giro, ó. E venho com a outra meio triângulo aqui em cima. A estrutura do meu porta guardanapo ficou pronta. Então, agora, olha o que eu faço. Esse daqui, eu virei todas as pontas de cima e cortei o restante. Esse daqui, olha, eu corto. Deixo um dedo pra cada lado, corto aqui. Uns cantos e viro. Corto aqui. E corto aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou revestir essas duas laterais por fora, tá? Então, eu venho com tecido, com colinha aqui. Estico bem, ó. O que tem no meu pincel sobrando, já passo aqui, ó. Ó. Ponho aqui em cima, acerto a ponta aqui de cima, ó. Tá? Bem certinha. E passo a fita. Ó. Quando chegar aqui, eu viro a pontinha, pra que não fique uma ponta muito grande aqui, ó. Aqui eu faço assim, como o triângulo vai ficar ponta pra fora. Viro do outro lado, ó. Tem fita pra fora, não posso deixar. Eu corto a fita. Passo cola. O que sobrou no pincel, já passo nas laterais. Tiro todo o excesso. E viro aqui, ó. Pra cortar, eu fiz um quadrado e cortei ao meio. Fiquei com os dois triângulos. Mais fácil do que tentar riscar um triângulo, tá, gente? Ó. Viro pra cá, pontinha, e pra cá. Ponta da... Eu viro também. Tá? Agora eu venho... Com dois acabamentos laterais, que eu virei os dois lados. Esse aqui, ó. Eu tenho que deixar aberto, porque eu vou fazer assim, ó. Eu faço aqui e viro aqui, tá? Então, olha só. Faço cola. Encaixo aqui. Bem encaixadinho. Ponho fita. No meio eu ponho assim. Lateral. Lateral. Daí, eu venho de comprida aqui, ó. Fecho aqui pra cima. Opa. E fecho aqui pra cima. Daí, aqui, ó. Passo cola e desço. Daí, esse eu fechei os quatro lados e ponho aqui, ó. Então, vou passar cola nele. Estico bem a cola. Ó. Centro bem, pontinha com pontinha. Puxo bem os cantinhos pra não ficar aberto, tá? Põe um no meio. Um pra cá. Põe um no meio. E um pra cá. Ó. Se eu quiser reforçar e não ficar pontinhas abertas aqui, também posso passar um de assim, ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso porta guardanapo. Deixem seus likes, comentários. Se fizerem, mandem foto. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.